A essa altura do campeonato você já percebeu que o mundo mudou. Antes mesmo da pandemia, a quantidade de aplicações que nós, colaboradores, usávamos já não era mais a mesma. Aquela comunicação cliente-servidor e resolver todo o nosso trabalho através da intranet da empresa se tornavam realidades cada vez mais distantes. No novo normal, colaboradores precisam lidar com ambientes de nuvem híbrida e usam diversos serviços que podem ser acessados de diferentes locais. Agora, você sabia que existem tecnologias que ajudam a acelerar esses serviços espalhados? Hoje falaremos disso. Roda a vinheta! Bem-vindos à geração dos funcionários móveis. De acordo com a Fortune 500, aproximadamente 30 milhões de pessoas foram forçadas a trabalhar em suas casas por conta da pandemia. E assim como qualquer situação que acontece da noite para o dia, não houve planejamento real. Muitos colaboradores começaram a trabalhar de casa e agora dependem da conectividade doméstica para manter os negócios em movimento e com a mesma qualidade. E quais são os desafios que isso lhe traz? Não sei. Primeiramente, existe uma perda considerável de controle e visibilidade com a nuvem. Você vai perceber durante a nossa conversa que precisamos lidar com várias forças externas quando trabalhamos em casa. Há agora uma variedade quase infinita de conexões de usuários nos aplicativos, o que aumenta a complexidade e torna o desempenho desses aplicativos bastante imprevisíveis. Isso acaba levando a uma produtividade muito menor. E quando falamos de desempenho dos aplicativos, precisamos levar em conta três fatores. Três? Três reais. Três! A sua velocidade, que garante a nossa capacidade de permanecer produtivo e ágil. A consistência, que faz com que nós possamos confiar no aplicativo por sua previsibilidade. E a disponibilidade, uma vez que a falta dela nos leva à frustração. Sabe aquela sensação quando você vai em uma loja e o caixa te diz que está sem sistema? Tanto você quanto o próprio funcionário da loja saem frustrados dessa situação. Quero café! É! Agora, vamos pensar um pouco no que acontece quando trabalhamos na nossa casa. Por um lado, nos sentimos menos estressados, mais energéticos e temos uma sensação maior de bem-estar. Mas, por outro lado, podemos enfrentar alguns problemas com a nossa conexão de rede. Podemos ter roteadores de baixa qualidade, conexões saturadas, além do que o nosso Wi-Fi pode passar por instabilidades, até mesmo com situações banais, como ligar o micro-ondas. Não só isso, se você tem filhos em casa, você precisa dividir sua internet com eles, competindo contra Netflix, YouTube, jogos online que exigem uma tonelada de largura de banda e até mesmo aulas online. Tudo isso enquanto você, por exemplo, está em uma reunião de vídeo e precisa compartilhar ou editar arquivos ao vivo com sua equipe que estão em diferentes partes do mundo. A receita perfeita para muitas coisas darem errado. Mas agora que já analisamos as variáveis e possibilidades de caos, vem a pergunta que vale um milhão de reais. Pergunta que vale um milhão de reais. O que podemos fazer para melhorar a produtividade dos colaboradores em casa? É aí que entra a Riverbed, líder da área de desempenho de aplicativos e redes remotas. Mas antes, um pouquinho de história. Senta que lá vem a história. Em um passado não tão distante, a principal tecnologia implantada nas empresas para as redes privadas eram a conexão MPLS, Multiprotocol Label Switching. Então, a Riverbed desenvolveu um produto muito conhecido que a consolidou no mercado, o Steelhead. Um hardware que acelerava a comunicação entre dois pontos ao identificar e compilar dados repetidos, trabalhando através de códigos. Por exemplo, se você precisava enviar uma informação que era 000100, o Steelhead identificava essa sequência e a transformava em códigos de dois dígitos, tornando a comunicação muito mais rápida e eficiente. Porém, por diversos fatores, as redes MPLS já não são mais tão viáveis e vêm sendo substituídas por novas tecnologias, como por exemplo, o SD-WAN. E se antigamente os dados da empresa rodavam na rede MPLS, hoje em dia a produtividade em si migrou para as aplicações em nuvem. Acompanhando essa modernização, a Riverbed passou a criar soluções de aceleração para garantir que os usuários tenham uma boa experiência com as aplicações que realmente estão sendo usadas. Legal! Bem louco! Para contornar as restrições de largura de banda e latência, a Riverbed faz algo chamado otimização de WAN. Mas como ela faz isso, Michael? Você deve estar se perguntando aí do outro lado. Primeiro de tudo, ela reduz a quantidade de dados enviados pela WAN em até 99%, por meio da desduplicação, ou seja, evita enviar os mesmos elementos de dados mais de uma vez e envia uma informação com tamanho reduzido, mas que significa a mesma coisa que a informação original. Ela também modifica e prioriza de forma inteligente o transporte de dados através da WAN, dando mais largura de banda aos aplicativos que são realmente críticos. Além disso, também reduz o número de viagens de ida e volta pela WAN, o que chamamos de Round Trip. Dessa forma, a latência no desempenho dos aplicativos é minimizada. Isso significa ter aplicações mais rápidas, consistentes e disponíveis. Quando falamos de negócios modernos, a otimização da WAN deve ser capaz de trabalhar em qualquer tipo de aplicativo, seja ele local, SaaS ou na nuvem, para todos os usuários onde quer que eles estejam. A Riverbed ajuda os usuários remotos para que eles possam trabalhar como se o aplicativo estivesse sendo executado em um servidor do lado da sua mesa doméstica. A Riverbed tem uma solução em software de aceleração de dados projetada especialmente para usuários remotos, o Riverbed Client Accelerator. Essa solução oferece a mesma tecnologia que falamos antes, de desduplicar os dados e reduzir o impacto da latência e largura de banda para o usuário final que está trabalhando remotamente. Vamos analisar alguns cenários e como essa solução funciona em cada um. Primeiro, temos pessoas que trabalham em casa e estão usando a VPN corporativa para se conectar a um aplicativo hospedado no data center. Nesse caso, o Client Accelerator ajuda a superar a falta de largura de banda existente no escritório em casa e na VPN, além de lidar com a latência e o desempenho inconsistente do Wi-Fi. Há também um funcionário remoto que se conecta a um aplicativo hospedado na nuvem. Para isso, o Client Accelerator pode ser implementado nos principais ambientes de nuvem no mercado, como Azure ou Oracle, para garantir a melhor experiência do usuário. Já para usuários que acessam aplicativos SaaS como o Office 365 ou o Salesforce, seja diretamente ou por meio de uma VPN, o Riverbed oferece o SaaS Accelerator, proporcionando uma verdadeira experiência de aceleração. E se você quiser saber ainda mais e ver isso na prática, a Riverbed disponibilizou um trial gratuito de 90 dias do Client Accelerator que você consegue acessar entrando no site deles, que está aparecendo aqui na tela e que também está na descrição do vídeo. Podemos concluir que de fato a Riverbed é um pilar na luta contra questões como largura de banda e latência já há mais de uma década e, para empresas modernas hoje, oferece desempenho para aplicativos de negócios de todos os tipos, independente de sua força de trabalho estar em casa ou longe dela. O que você achou sobre as soluções que trouxemos hoje? Comenta aqui embaixo e se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de conteúdo, nós responderemos com o maior prazer. Não esquece também de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade e compartilhar esse vídeo com seus parceiros de negócio. Um grande abraço e até a próxima!